Ok, estamos de volta ao vivo aqui, hoje conversando com o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Prefeito, para a gente fechar, eventualmente eleito o André Coutinho, prefeito de Cabedelo. Como é que vai ser a sua postura em relação a ele? Porque até agora ainda não inventaram a fórmula correta da relação sucessor e antecessor, eles não romperem. Muito obrigado, Luiz, pela sua pergunta e eu quero aproveitar a oportunidade para deixar isso muito claro. A partir do dia 1º de janeiro, o prefeito eleito, se for André Coutinho, saibam que Vitor Hugo não dá uma opinião sequer na cidade de Cabedelo mais. Eu cumpri minha missão de cabeça erguida, entreguei a nova Cabedelo para o cabedelense e a partir do dia 1º de janeiro a responsabilidade da cidade é dele. Eu não quero indicação de nenhum cargo meu, eu não pedi a ele para deixar um secretário sequer naquela cidade. Ele pode fazer a mudança que ele quiser naquela cidade, só não venha depois colocar em mim algum tipo de ônus ou de bônus. Ele terá a responsabilidade de comandar a cidade e eu só espero e vou entregar a cidade limpa, com dinheiro no caixa e pronta para ele governar e continuar esse trabalho exitoso, que é o que o Cabedelo todo espera e todo sonha. Tá aí, prefeito Vitor Hugo, obrigado pela sua presença aqui e respostas em todas as perguntas aqui no Frente a Frente, prefeito. Eu que agradeço a você, mais uma vez o convite. Minha esposa está em casa, Daniela, assistindo. Deixar aqui um beijo para todos vocês da cidade de Cabedelo. A você da Paraíba, muito obrigado, João Gregório e Iramirto, por me receber mais uma vez na sua casa. Tá aí, Vitor Hugo, prefeito Cabedelo. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E aí